Oi, galera, tudo bem? Então, hoje eu vim gravar um vídeo para agradecer vocês e para fazer falta. Eu quero agradecer vocês por terem deixado o like, por ter se inscrevido no canal e também por ter divulgado para outras pessoas. E hoje eu vim gravar um vídeo tocando Ata Branca, de Luiz Gonzaga. Bora lá! Ah, e clica nos cards que eu postei um vídeo já e vai lá no meu canal se inscrever. E aí 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 E aí